Olá estudantes, espero que estejam bem. Na aula de hoje nós vamos ouvir e aprender uma música chamada Os Quatro Vasos. Os Quatro Vasos numa mesa O primeiro vaso era tão lindo De porcelana pintado à mão O segundo era de cristal Transparente, muito fino Brilhante, blim, blim, blim O terceiro era pintado com tintas de ouro E o quarto, coitadinho, era de barro, era de barro, era de barro Os três primeiros desprezávamos de barro Porque se achávamos melhores Na verdade os vasos lindos eram cheios de soberbado Ninguém sabia o que havia no desprezado vaso Quando olharam para o seu interior Algo encontraram de muito valor Pedras preciosas, preciosas joias Não importa o exterior Algo guardo de muito valor Onestidade, honra de amizade Amor, humildade, sinceridade Verdade, fé, esperança, confiança Respeito, mansidão e domínio próprio O vaso de barro é meu coração Respeito, mansidão e domínio próprio O vaso de barro é meu coração O vaso de barro é meu coração Meu coração Meu coração Espero que tenham gostado da aula hoje, crianças. Se não aprenderam a música ainda, ouçam várias vezes até aprender. Conversaremos bastante na aula online. Um beijo, tchau!